Se usar o irmão vem de gracinha, a gente quebra e chuta o balde Respeita a qualidade com o som que sai do Audi Tá escutando? Se prepara Com o som que sai do Audi O som automotivo é pra gente tirar onda O Travessa é a melhor loja que tem volta redonda O Leandro é sinistra, a união ele propôs Junto com o DJ Renan e com o Choke 22 Quando vim bater de frente, o bagulho fica estreito O Leandro boladão quando vem com seu Audi preto Diário 19, ele passa desfilando Volta redonda toda para quando o Audi tá tocando Dois tonadão de 15 e mais dois de 18 4D 405 cai e o bagulho fica doido Concorrência não bate de frente, nem chega aos nossos pés Quem montou esse império foi a loja Ultra Bass Outra Bass Outra Bass Outra Bass Outra Bass D.O Outra Bass D.O D.O Que com o DJ Renan, coisa fora do normal Isso um automotivo, já temos nossa moral O poder agora é nosso e nunca vai ter desacerto O Leandro tá fechadão, boladão com o Audi preto Que bom dia é esse, que treme o chão É um anjo Través, um Audi emborradão Que bom dia é esse, que fez acudir É o Audi preto, o Leandro Vinaí Garaga O som automotivo é pra gente tirar onda O Través é a melhor loja que tem volta redonda O Leandro é sinistra, a união O Eng propôs, junto com o DJ Renan E com o Choke 22 Quando vim bater de frente, o bagulho fica estreito O Leandro boladão quando vem com seu Audi preto Diário 19, Eng passa desfilando Volta redonda toda para, quando o Audi tá tocando Dois tornadão de 15 e mais dois de 18 4D, 405A e o bagulho fica doido Concorrência não bate de frente, nem chega aos nossos pés Quem montou esse império foi a loja Ultra Bass Outra Bass Outra Bass Outra Bass Outra Bass Outra Bass Deó 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 Tchau, tchau.